Bem pessoal, covid alta, todo mundo voltou a fazer as mesmas perguntas que a gente respondeu meses atrás e vocês vão entender como tá o grau de evidência que a gente sabe hoje em dia, né? Primeira coisa que foi o debate que surgiu lá atrás, né? Todo mundo até aceitou, a grande maioria aceitou, foi a questão de uso de máscara. E aí está mais do que comprovado que a máscara protege você de pegar covid, ponto. A grande questão é que quando tem um número pequeno de casos, né? Não tem lógica, não tem sentido você individualmente recomendar as pessoas a usar máscara. Então todo mundo usando máscara, se o covid não tá circulando tanto, não vai ter um impacto tão efetivo quanto ao custo, o estresse de fazer isso, né? De orientar a população, então não justifica, né? Os comitês científicos locais, tipo escola, a Prefeitura de São Paulo tá distribuindo máscara no rodoviário, em Belo Horizonte, voltou a usar máscara no suporte público. Então esse é um cenário de retorno das máscaras que provavelmente vai acontecer. Quem vai ser? O Ministério da Ação já indicou grupos de risco, idoso, né? Pessoa imunossupressa, tudo isso. Muito provavelmente o cenário vai se ampliar. É o que está desenhado, porque aumentou a internação, passando de 300 por dia, aumentou o número de casos, aumentou também o número de testes de farmácia, então todo o cenário mostra isso. Então máscara, não há questionamento que essa máscara realmente é uma medida efetiva. Não tem questionamento disso, tem evidência científica, ponto. É um ponto pacífico, né? Segunda medida, né? O que parece que não vai vir nesse cenário? Isso é uma política que a China tem feito, mais duas de lockdown, tudo isso. Nesse cenário de hoje, com vacina, com tudo, não parece ser um cenário que vai ser recomendado nos outros locais do mundo. E nenhum local tem recomendado isso. Então essa é outra medida que a gente sabe que pode ser eficaz em algumas situações, mas no cenário que a gente tem em Covid, ninguém está se falando dessas medidas. E além disso, né, o vírus está mais fraco, uma série de coisas que a gente sabe que o vírus ainda pega, mas a gente está vacinado. Então a reação, né, que nem talvez o termo vírus mais fraco não fique tão claro pra vocês e falando cientificamente tão, 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 a forma mais correta da gente falar. Mas o que seria o seguinte, você hoje, né, que está vacinado, está tudo pegando o vírus, muito mais raro você ter a forma grave da doença do que a gente viu lá atrás. Então isso também é um cenário muito mais tranquilizador, né? O terceiro aspecto são os remédios. Hoje em dia a gente já tem um arsenal de medicações que eu não vou citar um por um. Tem um vídeo aqui falando de Páscoa Covid e outras medicações. São remédios antivirais que encurtam sim o curso da doença, que previne você ter a forma grave. Então hoje a gente tem um conhecimento muito melhor do Covid do que vocês viram do caos nas outras ondas. Então existe remédio hoje profilático. A pessoa teve contato com outro médico pode optar por dar e vai evitar com que você tenha as formas graves. Hoje em dia esses remédios geralmente estão mais restritos a centros específicos antivirais. São muito caros, né? Mas é uma possibilidade. O mundo todo está aplicando, tem evidência, né? Você pega os grandes guidelines da infectologia global, eles recomendam. Não tem nada a ver com aqueles remédios que falaram muito aqui na internet e já está mais do que comprovado que esses remédios não funcionam. Se for antiparasitários, essas coisas, esqueça esse remédio. Hoje tem um grupo de remédios específicos que tratam sim a Covid, mas não vai ser para todo mundo, vão ser para grupo específico. A grande maioria das pessoas que está vacinada, que é jovem, não tem grupo disso, não vai precisar de um tratamento específico, a não ser medidas suportivas como a gente faz com a maioria das viroses. Além disso, para as formas graves, nosso conhecimento evoluiu muito. Terapia intensiva, anos luz do que era anteriormente. Então eles sabem a questão da ventilação, sabem a questão do uso do corticórdio, os anticoagulantes, porque a gente sabe que tem efeito em cascata, muitos pacientes desses, né? E também tem remédios venosos que são dados para a forma mais grave, para tirar essa inflamação. Então a Covid que a gente trata hoje não tem nada a ver com o que foi tratado lá atrás, porque mudou nosso conhecimento, mudou nosso arsenal terapêutico, tá bom? Fica, eu sei que não é fácil isso, mais tranquilo quanto as formas graves, mas ainda pode ter formas graves e pode ter morte, mas melhorou bastante o nosso tratamento, né? E fica tranquilo quanto máscara funciona assim, protege, né? E a vacina que vai ser o essencial. E lembrando que a vacina modificada da fase para a Ômico protege dessa BQ1 e a gente tem que pressionar para quanto antes o Brasil também está aplicando ela, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.